Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Peça hoje que o Senhor possa vir falar com você por esse evangelho, hoje é dia da transfiguração. E o Senhor fala conosco pelo evangelho de Marcos capítulo 9, de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje é o dia da transfiguração, dessa transformação. E a palavra nos dá algo que é extraordinário. Primeira coisa, diante daquela grande imagem, Pedro não sabia o que dizer. Todos estavam com medo, todos estavam temerosos diante daquela manifestação tamanha de Deus. Então, desceu uma nuvem e os encobriu. E aqui está o grande detalhe. Muitas vezes, nós temos medo do sobrenatural. Nós temos medo dessa transformação. Nós temos, às vezes, é muito mais confortável. E a gente faz isso. A gente se acomoda do jeito que é mais confortável para nós. Às vezes, mudar não é tão confortável. Temos medo da mudança. Temos medo do novo. E é muito mais fácil recuar e dizer, tá bom como tá. Vamos ficar quieto aqui. Mas, por que temos tanto medo assim do novo? Às vezes a gente diz, eu queria ser outra pessoa. Eu queria ser diferente. Eu queria, eu queria, eu queria. Tantas vezes a gente quer mudar e a gente diz que quer mudar. Mas, muitas vezes a gente não coloca o empenho real na mudança. Porque, no fundo, no fundo, nós temos medo da mudança. Nós temos medo daquilo que é diferente do que a gente já está acostumado. A nossa mente, ela trabalha para chegar numa homeostase. A gente para aqui. Aqui está tudo sob controle. Então, a gente para. Só que a vida, ela exige de nós o amadurecimento. A vida exige de nós crescimento físico, emocional e espiritual. E, muitas vezes, a gente só cresce fisicamente. Porque tem que crescer. Isso quando a gente também não começa a desenvolver doenças de não crescimento. O que acontece? É necessário o crescimento, o amadurecimento em todas as áreas e âmbitos da nossa vida. Só que é isso. Paralisamos num lugar onde já está bom. Já está bom aqui para mim. O nível de alargamento que eu preciso ter. Ah, não. Aqui já está bom. Então, tudo que começa a me exigir um pouco mais, eu temo, eu recuo. Porque eu não sei como será. Mas, aqui é muito maravilhoso. Porque, desta nuvem, sai uma voz. Este é o meu filho amado. Escutai-o. Qual é o caminho para a transformação? Escute o que Deus quer de você. Escute o que Deus quer de você. Saber qual é o teu fim te fortalece no teu caminho. Para que eu vim? Para que eu fui criada? Qual é o meu objetivo? Deus me fez como uma águia para voar. E eu estou aqui acomodado, nesse lugar. Será que é isso mesmo que eu quero? Só é possível superar o medo quando eu tenho algo muito maior que me lança para a frente. Algo que me chama muito mais a atenção. Senão, a gente fica aqui. Precisa ter um amor mais forte. Precisa ter um impulso mais forte. Precisa ter um querer mais forte. Algo que me apaixone. Para que eu rompa com medo e galgue novos caminhos. Será que você está paralisado nesse lugar por medo? Será que você ainda não encontrou um algo a mais que movimente o teu coração, a mudança? E que te faça ter coragem de romper com os teus medos? Que Deus, nesse dia, abra teus olhos, teu coração. Seduz a tua alma. Só seremos felizes realizando aquilo que viemos para realizar. Para ser. Não está no fazer. Está no ser. O que é que Deus pensou para você, meu filho, minha filha? Não tenha medo. Deixe essa transfiguração, essa transformação acontecer. Até que você chegue no auge da lindeza, na beleza de quem você é. Deus te abençoe nesse dia. E que você possa encorajar outras pessoas também. Envie esse vídeo dizendo para ela, eu tenho certeza que você nasceu para voar. Eu tenho certeza que você nasceu para brilhar. Eu tenho certeza que você pode ir muito mais além. Eu tenho certeza que você tem algo forte a dizer para essas pessoas que Deus vai colocar no teu coração. Pai, contagie o máximo de pessoas com essa palavra, porque a graça derramada hoje é uma graça de transformação. Que Deus te abençoe. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. 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 Que Deus te abençoe.